Quando você se aproximou Lime na fogueira pra mim Sem dia sé que vai rolar Podem aí, já tô na chuva Quero me molhar Imaginando o teu corpo No lado do meu Vivo perdido no mundo da lua Como não me controla Se esse amor que está em mim Já disparou ao mar de cem Acelerou, acelerou Acelerou meu coração Tudo pra segurar Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou Acelerou meu coração Tudo pra segurar Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem Barca pra vida inteira Caiu na sua veia Você é tatuagem Bata, pegou na veia Tomou na prazo, irmão Da Britneyze a ti Tomou na frente para dentro do mundo Quem é a algebra Tudo pra segurar Acelerou meu coração Ah, ah, ah Já disparou Prepara pra sair do chão Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Coisa Maravilhosa!